Nesse vídeo aqui eu quero mostrar a vocês a localização de todos os medalhões azuis no capítulo 2. Então é assim, o nosso primeiro medalhão vai estar aqui. Já mostrei a localização do mapa onde a gente está. A gente começa ali naquele papel aqui, esse papel azul que está aqui. Ele é que pede quatro medalhões. O segundo medalhão vai estar aqui. Só você dá-lhe um tiro. Beleza? Terceiro medalhão. Vamos voltar para aqui. Terceiro medalhão vai estar aqui na frente. O quarto vai estar aqui embaixo. Aquela árvore ali está por trás da árvore. De boa. Depois que vocês pegarem os quatro medalhões, galera. Vocês vão jogando a jogatina normal até vocês encontrarem um comerciante. Quando vocês chegarem nessa área aqui que vocês estão vendo, faz parte da jogatina normal de vocês. Vocês vão ver aqui no comerciante e fica completa a quest. Então é isso aí. Espero que tenha sido útil para vocês. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!